Não. Não podes naqueles jantar em quinta? Hã? Mas tu estás, tu estás a... Não, quinta tenho jantar com a Anabella. E tu estás a trabalhar? Ah, desculpa, faz-me um favor. Mete, mete um maqui. Mete assim um maqui e outro aqui, tá bem? Não, não. Na quinta estou a trabalhar. Ok, ok. Ok, obrigado.